Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada e Luísa Apolónia. Há uma coisa que é, aliás, muito evidente ao longo dos últimos tempos, e este debate, aliás, mostrou mais uma vez relativamente à argumentação do PSD e do CDS, é que eles andam sempre à procura de qual é o novo tema e o novo tópico para criticarem. Bem, outro dia, até ouviu o Dr. Pedro Passos Coelho censurar o Governo pela opção do Governo com a redução do déficit. Pasme-se que censurar o Governo pela opção com a redução do déficit. Quem empobreceu o país, deu cabo das empresas, deu cabo do emprego, provocou a imigração em nome do alfa e do ômega que era o combate ao déficit, acha agora, censura agora ao Governo, para o Governo se bater pelos termos, efetivamente, uma redução sustentável do déficit ao longo deste ano. Hoje, a Sra. Deputada Assunção Cristas, na censura à redução do investimento, já não era dizer que não havia, que assustávamos o investidor privado. Não! Assustávamos o investidor público. Afinal, o que nos censura é termos reduzido o investimento público. Ou seja, consoante cada número, vai desmentindo a ficção com a qual constroem o argumento, vão mudando de argumento. Se acham que o déficit não vai ser cumprido, o mal deste Governo é que não vai cumprir o déficit. Quando percebe que o Governo vai cumprir o déficit, o mal deste do Governo é que tem a opção do déficit. Quando o problema do Governo é que consegue demonstrar que o investimento privado tem vindo a aumentar, então o mal do Governo, afinal, é que não faz investimento público. Portanto, eles dizem tudo e o seu contrário, não importa o que é, só para dizerem alguma coisa de mal relativamente àquilo que é a ação do Governo. É por isso que nós temos de continuar com um rumo sereno, mas determinado. A pobreza tem de ser um objetivo a sua erradicação. Foi por isso que, com grande orgulho, este Governo assenta numa maioria que, no último ano, repou, aumentou os três escalões, os três primeiros escalões do abono de família. Que repôs o rendimento social de inserção. Que repôs o complemento solidário de idosos. Assistindo e apoiando milhares de famílias a quem o PSD e o CDS tinham tirado estes apoios sociais. Que repuseram uma trajetória de aumento do salário mínimo nacional. Porque é inaceitável que 10% de quem trabalha esteja, no final do ano, abaixo do limiar da pobreza. E esta é a trajetória que nós temos de prosseguir em salários, em pensões, em apoios sociais, porque não nos podemos conformar enquanto vivermos numa sociedade com os níveis de pobreza que a nossa sociedade, infelizmente, ainda vive. E por isso, temos que dar continuidade. Como se recorda do último orçamento, ficou já inscrita uma norma programática relativamente à atualização do índice de apoios sociais. Temos que a concretizar. Essa não é uma novidade. Já estava inscrita. Temos que a concretizar. E temos que ter a ambição de prosseguir este trabalho. Claro, com o espaço limitado que temos. Claro que com os pés bem assentes na terra, mas sem falta de vontade e determinação e conformismo conformando-nos com uma situação que tem que ser ética, moral e politicamente absolutamente inaceitável numa sociedade, sempre como é aquela sociedade onde queremos viver. Relativamente ao Amiano, nós temos finalmente concluído aquele trabalho de calendarização. Estão já identificados 252 edifícios públicos que constam da primeira prioridade. Escolas são 13 dentre esses 252 e no próximo mês de outubro começarão os trabalhos, enfim, não em todos os 252, mas começaremos os trabalhos de desmontagem e retirada do Amiano dentes 252 edifícios que foram considerados com primeira prioridade de intervenção. E o objetivo que temos de ter é até ao final de 2018 e erradicar o Amiano no conjunto dos edifícios públicos. Muito obrigado, Sr. Deputado.